Robert Merton, A Sociologia do Conhecimento, 1937. Nas duas últimas décadas, testemunharam, em especial na Alemanha e na França, o surgimento de uma nova disciplina, a Sociologia do Conhecimento, Wissensoziologia. O rápido aumento do número de estudantes e uma literatura crescente, mesmo uma bibliografia seleta, incluiria muitas centenas de títulos. Como a maior parte das investigações nesse campo concerne aos fatores socioculturais que influenciaram o desenvolvimento de crenças e opiniões, mais do que do conhecimento positivo, o termo Wissen, conhecimento, deve ser interpretado de modo muito amplo, como referido às ideias e ao pensamento social em geral e não às ciências físicas, exceto quando expressamente indicado. Dito de modo sumário, a Sociologia do Conhecimento conserga primariamente a, abre aspas, dependência do conhecimento em relação à posição social, fecha aspas, e, em um nível possessível e estéreo, as implicações epistemológicas de tal dependência. De fato, como veremos, existe uma tendência crescente de repúdio a esse último problema, na medida em que se torna cada vez mais aparente que a gênese social do pensamento não tem ligação necessária com sua validade ou falsidade. Sustenta-se que o pertencimento existencial do pensamento está demonstrado quando se pode mostrar que, em certos domínios, o conhecimento não se desenvolve de acordo com leis imanentes de crescimento, baseadas na observação e na lógica, mas que, em certas conjunturas, fatores extra-teóricos de vários tipos, usualmente nomeados fatores de existência, determinam a aparência, a forma, em certos casos, inclusive, o conteúdo e a estrutura lógica desse conhecimento. Esses fatores não-teóricos podem interferir no pensamento de muitos modos, orientando a percepção do problema, determinando sua formulação teórica, fixando os pressupostos e valores que afetam, em grau considerável, na escolha dos materiais e dos problemas e sendo envolvidos no processo de verificação. Esses fatores influenciam manifestamente o pensamento em certas esferas, por exemplo, as ciências sociais e o campo da opinião em geral, em uma extensão muito maior do que em outras, por exemplo, as ciências físicas e naturais. Desse modo, é muito compreensível que a maior parte dos estudantes de sociologia do conhecimento tenham negligenciado a análise do desenvolvimento das disciplinas mais firmemente estabelecidas. É manifesto que a sociologia do conhecimento consegue a problemas que têm uma longa pré-história. Isto é tão verdadeiro que a disciplina já encontrou seu primeiro historiador, Ernst Greenwald. Como ele indica, com propriedade, algumas de suas concepções dominantes são simplesmente reafirmações mais sistemáticas e formuladas, de modo mais claro, de visões que encontraram expressão nos escritos de Franz Bacon, sua discussão dos ídolos, para não ir além. Na mesma tradição, a doutrina da mentira clerical de Voltaire é marcada pelo otimismo intelectual do iluminismo, ao assumir que o homem é capaz de adquirir conhecimento válido em relação a todos os problemas, mas não o faz, meramente por causa de fatores perturbadores. Essa visão, para a qual o homem pode saber a verdade, mas é levada a dissimulação consciente, por seus interesses econômicos, o desejo de poder, etc., não está muito afastada da doutrina, segundo a qual as ideias são resultado de interesses profundos, que involuntariamente tingem e distorcem cada fase do pensamento humano. Nietzsche parte dessa base, mas acrescenta uma nova faceta, o fato de que um juízo é falso, não impossibilita necessariamente sua utilidade. Esta distinção entre a verdade e a utilidade encontra a expressão mais tarde nos trabalhos de Weihringer, Sorel, Pareto e G. Adler. Segundo Grunwald, em 1974, o dogma cristão do mal, que é o erro na esfera cognitiva, como um elemento necessário do inescrutável plano divino, é a segunda principal raiz histórica da sociologia do conhecimento. Certos grupos, principalmente os de não-crentes, foram tornados cegos por Deus, de modo que seus juízos não podem ser válidos. Assim, não é mais necessário analisar seus juízos individuais para certificar sua falsidade. Isso está pré-determinado por seu grupo de filiação. Nas mãos de Hegel, essa doutrina torna-se secularizada e sustenta-se que, até certo ponto, o pensamento necessariamente falacioso é um reflexo de espírito absoluto, já que tal pensamento, nada é, senão, um meio para, abre aspas, a astúcia da razão, fecha aspas, atingir seus próprios fins. Esse historicismo idealista garante sua própria verdade sustentando que o filósofo, o próprio reino, está em aliança com o espírito do mundo. Ele não é mais simplesmente um instrumento nas mãos do espírito absoluto, mas é, afinal, capaz de compreendê-lo. Marx substitui o espírito absoluto de Hegel pelas relações de produção. O determinante do pensamento e das atitudes de um indivíduo é encontrado em sua posição no processo produtivo. Assim como certas classes são, inevitavelmente caracterizadas por pontos de vista, inevitavelmente distorcidos, daí que os motivos de seus membros não precisam ser impugnados. Assim também a classe, que é o expoente de um processo histórico imanente, a saber, o proletariado, tem assegurado a possibilidade, senão, a certeza do pensamento válido. A racionalidade circular dessas doutrinas é clara. Assumindo premissas que envolvem um historicismo radical, que implica a recusa da possibilidade do pensamento válido, elas buscam uniformemente defender, por mero fiat, seus próprios argumentos de que o processo histórico, determinado de modo transcendental ou imanente, é tal que exime de erro o escritor ou o grupo ao qual é afiliado. Opondo-se a essas visões, Marx Scheller, 1924, não atribui o monopólio da verdade a nenhuma classe social. De um modo aforístico que impediu que desenvolvesse seus vários ensaios, ele sugere que os real factoring, fatores reais, raça, estado, economia, atuam como agências seletivas de ideias, retardando ou acelerando sua difusão, mas não afetando sua validade ou determinando seu conteúdo. Essa visão não impossibilita de início uma análise do desenvolvimento das ciências físicas e naturais, já que concerne principalmente ao estudo dos fatores não teóricos no âmbito em que eles determinam a direção do interesse intelectual, no historicismo extremo. Por outro lado, precisamente porque mantém de modo inusificado que o condicionamento do pensamento pelos fatores socioculturais tem um alcance significativo quanto à sua validade, é compelido a desconsiderar o estudo dessas ciências, sob pena de ser levado a desconfortada oposição de repudiar o conjunto do conhecimento científico acumulado. Scheller sugere que um desenvolvimento social importante que subjaz ao surgimento da ciência moderna foi a crescente separação entre a Igreja e o Estado na Idade Média, e a subsequente multiplicação de seitas religiosas. Isso significou uma garantia ainda maior para a liberdade da ciência, pois os cientistas puderam jogar as muitas autoridades uma contra a outra, como com o resultado de que as restrições autoritárias à ciência tornaram-se ainda menos sólidas. A tolerância não carece de relação com uma multiplicidade de pontos de vista sectários em conflito. Além disso, em contraste com as classes dominantes feudais, que consistentemente exerciam controle sobre os homens, a nova burguesia estava preocupada principalmente em adquirir a capacidade e o poder de transformar coisas em bens de valor. Essa mudança manifestou-se igualmente na supressão das técnicas mágicas de controle utilizadas por grupos e classes dominantes tradicionais e em uma nova estimativa positiva da possibilidade de controlar a natureza. Abre aspas, não é a necessidade técnica que condiciona a nova ciência, não é a nova ciência que condiciona o progresso técnico, porém, no tipo da nova humanidade burguesa, de sua nova estrutura de pulsões e de seu novo etos, estão fundadas igualmente a transmutação original do sistema categorial lógico da nova ciência, assim como o novo ímpeto, também originalmente técnico, de dominação da natureza. Scheller, fecha aspas, Scheller, 1954. Scheller sugere ainda que a democracia parlamentar ou regimes de estrutura similar esteve conectada com a ciência na era liberal através de um conjunto de pressuposições e demandas comuns. A primeira delas é a crença geral, incorporada em fortes sentimentos de que a livre discussão, a troca dialética de ideias e teses poderia, em geral, conduzir na ciência, assim como na arena política, a verdade e a correção política. Abre aspas, a liberdade os guiará para a verdade. Fecha aspas. É frontalmente oposta à doutrina autoritária. Minha, abre aspas, as verdades fará livres. Fecha aspas. A crença nas verdades eternas da razão é quebrada tanto pelo relativismo da ciência positiva como pela democracia parlamentar. Em seu lugar surge a crença na discussão ilimitada como um meio de atingir a verdade. Isso, sugere Scheller, com sua doutrina poincariana do convencionalismo, do pragmatismo que testa as suposições por um simples apelo à conveniência, tem como consequência um estilhaçamento que chega perigosamente perto de um oportunismo dos interesses prevalecentes em qualquer momento. Assim, isso foi escrito em 1923, chega-se na esfera do conhecimento a uma demanda por uma, abre aspas, verdade estabelecida. Fecha aspas. E no domínio da política há um movimento pela abolição de um parlamentarismo antiquado à disposição para a ditadura de direita ou de esquerda. Abre aspas. Assim, o cientificismo liberal e o democratismo parlamentarista lentamente se esgotaram nesse princípio comum para ceder com lugar a significativos gritos de desespero ainda literários, não políticos, com vistas à decisão, à ditadura e à autoridade. Fecha aspas. Scheller, 1924. O trabalho recentemente traduzido de Mahan, 1976, concerne primariamente ao exame do pensamento humano e seu modo de operação na vida política. Abre aspas. Como um instrumento de ação coletiva. Fecha aspas. E não como é normativamente descrito nos livros, textos de lógica com base na sua suposição de que é a vontade dos membros dos grupos de mudar ou manter os domínios da sociedade e da natureza que guia a emergência de seus conceitos, problemas e modos de pensamento. Mahan busca discriminar e isolar vários estilos de pensamento e relacioná-los aos grupos nos quais surgiram. O fato de que o pensamento seja tão enraizado em um meio social não precisa levar ao erro, mas pode proporcionar uma perspectiva para a observação de aspectos de um problema e de outro modo seriam ignorados. Contrariamente, uma dada posição social limita de tal modo um ponto de vista que pode obscurecer várias facetas de uma situação sob escrutínio. Essas concepções foram desenvolvidas por Mahan em conexão com a sua discussão de dois conceitos básicos ideologia e utopia. O conceito de ideologia é produto do conflito político no curso do qual parece abre aspas que os grupos dominantes podem em seu pensamento tornar-se tão intensamente ligados a uma situação por seus interesses que eles simplesmente não são mais capazes de ver certos fatos que podem enfraquecer seu senso de dominação. Fechados. Mahan em 1976 Como resultado os juízos sociais dos estratos dominantes constituem uma apologia da ordem existente. As ideologias são de dois tipos particular e total. A versão particularista mantém que as visões de nosso oponente são tão vinculadas a sua posição de classe que ele é incapaz de admitir considerações que destroem suas alegações de dominância. Historicamente, o primeiro passo em direção à mudança da concepção particularista em concepção total foi realizado por Kant em seu desenvolvimento de uma filosofia da consciência que sustentava que um mundo infinitamente variado é transformado em uma unidade pela unidade do sujeito da percepção que desenvolve princípios de organização categorias para o entendimento desse mundo. O sujeito não é um indivíduo concreto mas abre aspas a própria consciência fecha aspas a qual vista por Hegel em perspectiva histórica como sujeita na transformação contínua torna-se o espírito do povo Volksgeist como Marx o espírito do povo é fraturado na consciência de classe e perspectivas unitárias tornam-se peculiares às classes antes que aos povos épocas ou nações é possível dividir a concepção total em forma geral e forma específica específica ao interpretar as visões dos oponentes como mera função de sua posição social geral quando o analista submete todos os pontos de vista incluindo o seu próprio análise ideológica abre aspas com a emergência da formulação geral da concepção total de ideologia a teoria da ideologia simplesmente converte-se na sociologia do conhecimento fecha aspas Mahan 1936 essa concepção total geral é finalmente dividida em um tipo valorativo que concerne as bases epistemológicas das ideias e um tipo não valorativo que busca simplesmente estabelecer o modo como certas relações sociais fazem emergir interpretações particulares o segundo conceito no par básico de Mahan é o de utopia são utópicas aquelas concepções que orientadas para um estado de coisas ainda inexistentes mas concretamente realizável quando postas em ação rompem a ordem existente contrariamente as ideologias que são ilusórias as utopias tal como definidas são verdadeiras manifestamente isso envolve um critério de verdade ex posfato já que de outro modo é impossível estabelecer quais ideias serão traduzidas em situações reais considerando que Mahan delimitou severamente se não eliminou o domínio do pensamento válido ele é compelido como foram seus predecessores a justificar suas próprias observações como verdadeiras e não simplesmente como ideológicas ele se esforça para sustentar isso indicando que existe abre aspas um extrato desenraizado relativamente fora das classes a inteligência socialmente desvinculada fecha aspas que pode em virtude da sua desvinculação transcender as perspectivas de classe e alcançar o pensamento válido que integra os diversos pontos de vista parciais e por inferência necessária é nesse extrato que Mahan encontra seu lugar mais uma vez as bases da validade não são encontradas em cânones objetivos de verdade mas nas características de um grupo especificamente definido e quais bases se pode estabelecer essa premissa no curso de sua discussão invariavelmente estimulante Mahan sustenta um conjunto de teoremas que devem ser construídos de modo mais prudente como hipóteses sugestivas é apenas em uma sociedade altamente diferenciada caracterizada por alta mobilidade social e democratização que a confrontação de universos de discurso incompatíveis e mutuamente ininteligíveis leva ao relativismo a própria sociologia do conhecimento somente poderia surgir em uma sociedade como essa na qual com a emergência de novos valores básicos e a destruição dos antigos são desafiadas as próprias fundações que sustentam crenças oponentes entre si Mahan propõe então a tese segundo a qual abre aspas mesmo as categorias que subsumem compõem e ordenam as experiências variam de acordo com a posição social do observador fecha aspas Mahan 1936 um grupo organicamente integrado concebe a história como um movimento contínuo em direção a realização de seus próprios filhos grupos sem enraizamento e fracamente integrados expusam um intuicionismo ahistórico que enfatiza o fortuito e o imponderável a mentalidade conservadora bem ajustada é avessa a teoria histórica pois a ordem social vista como natural não apresenta problemas somente o questionamento do status quo por classes que lhe são apostas leva os conservadores a reflexões filosóficas históricas defensivas sobre si mesmos e o mundo social além disso o conservadorismo tende a ver a história em termos de categorias morfológicas que enfatizam o caráter singular das configurações sociais enquanto os advogados da mudança adotam um enfoque analítico para chegar a unidades que podem ser recombinadas por integração causal ou funcional em novos todos a primeira visão enfatiza a estabilidade inerente a estrutura social como ela é a segunda enfatiza a mutabilidade abstraindo os elementos componentes dessa estrutura e rearranjando-os novamente na medida em que Manheim alega relevância epistemológica sua discussão foi objeto de crítica do doutor Von Schulting em 1934 que esclarece vários temas controversos nela envolvidos suas principais objeções podem ser sucintamente sumariadas primeiro a imputação de caráter ideológico ao pensamento de um oponente é um recurso retórico que como fenômeno social que é pode ser estudado proveitosamente pela ciência social mas é duvidoso que estejamos justificados em adotar a ideologia como um conceito central segundo na versão total do conceito de ideologia toda a estrutura do pensamento de um indivíduo está envolvida daí que só possa existir pensamento ideológico e mesmo a ciência especialmente a ciência social torna-se ligada a posição social e é consequentemente inválida como pode então Manheim se reivindicar validade para seu próprio pensamento entretanto se Manheim foi realmente levado a esse familiar impasse relativista é um ponto de disputa que não permite uma solução rápida algumas vezes Manheim mantém que a determinação do pensamento pela posição social não é necessariamente uma fonte de erro e pode muitas vezes abrir uma oportunidade para insights de outro modo impossíveis 1936 conferir várias páginas em outros contextos ele afirma que tal determinação destrói a possibilidade de pensamentos pensamento válido parece que essas contradições repousam sobre uma dupla confusão em primeiro lugar temos a tese defensável de uma probabilidade muito grande de distorção e erro quando o interesse e o sentimento não apenas motivam mas também permeiam o próprio ato de cognição essa é a equação pessoal e social familiar mas isso é confundido com a necessidade do viés significante em todas as situações envolvendo interesse vital em segundo lugar o fato de que o interesse e a consequente definição e limitação do problema são relacionados à filiação de classe é por vezes suposto implicar que os prejuízos contidos nessa esfera limitada são necessariamente incorretos essas são proposições essencialmente distintas as bases da escolha de um problema nada implicam a cerca do estatuto de sua solução terceiro Shelton 1934 indica com propriedade a séria confusão feita por manhã entre esferas essencialmente diferentes normas éticas e estéticas crenças políticas e religiosas preconceitos e convicções e juízos científicos são todos reunidos sobre a pública vissem conhecimento e considerações que são aplicáveis a alguns desses fenômenos são tacitamente estendidas para todos em que bases se pode atribuir ou recusar validade a normas éticas quarto o critério múltiplo de verdade de Mahai uma realização da ideia de função eficácia ativa etc são bases não cognitivas não teóricas para avaliar ideias além disso elas pressupõem o próprio conceito de validade objetiva que pretendem suplantar quinto se uma validade super particular é concebida a inteligência socialmente descomprometida como alguém pode alcançar essa generalização válida se não por um decreto epistemológico e em segundo lugar como se pode estabelecer objetivamente o fato de que o indivíduo específico é socialmente descomprometido sexto Mahan concede livremente que a gênese psicológica das ideias é irrelevante para o problema de sua validade ainda assim ele mantém que a gênese social do pensamento envolve tal relevância porque é uma gênese significativa isso é apenas aparentemente convincente o argumento baseia-se na confusão entre a teoria da irrelevância da gênese para o significado de um juízo o que ninguém nega é a doutrina da irrelevância da gênese para a validade de um juízo somente esta última é sustentada pela epistemologia sete finalmente a tese da mudança histórica das categorias de pensamento não foi demonstrada no curso de tais demonstrações nominais as comparações são característicamente feitas não entre as categorias envolvidas no pensamento positivo de vários povos mas entre elas e as categorias básicas das concepções religiosas ou mágicas essa falácia que é partilhada por Mahan e Scheller é especialmente conspicua no trabalho de Levi-Bru Jerusalém e seus discípulos em oposição a essa tese pode-se mostrar que em outros domínios que não aquele do pensamento positivo a negação dos princípios de identidade e contradição é prevalecente mesmo em nossos dias e bem que em grupos primitivos além das esferas nas quais domina a pré-logicidade existe um corpo de conhecimento técnico que pressupõe os cânones da lógica e da verificação básicos ao pensamento positivo uma vez que deixemos de lado esse problema geral da relevância epistemológica da sociologia do conhecimento o desacordo dá amplo espaço ao consenso se essa disciplina vai render frutos se ela proporciona insight e entendimento das complexas inter-relações entre pensamento e sociedade seria aconselhável que suas investigações se restringissem a problemas que permitem testes de fato em seu prefácio ao trabalho de Mahan o professor Wirth descreve alguns desses problemas fundamentais 1. Determinação das mudanças de foco do interesse intelectual que estão associadas com as mudanças na estrutura social mudanças de diferenciação estratificação etc 2. Análise da mentalidade de um extrato social com a devida consideração dos fatores que determinam a aceitação ou rejeição de ideias particulares por certos grupos 3. Estudos da avaliação social de tipos de conhecimento e dos fatores determinantes da proporção de recursos sociais conferidos a cada um desses tipos 4. Estudos das condições sobre as quais novos problemas em disciplina surgem e declinam 5. Exame sistemático da organização social da vida intelectual incluindo normas que orientam tal atividade fontes de apoio direção e foco de interesses envolvidos nessa organização 6. Estudos das agências que facilitam impedem ou dirigem a transmissão e difusão de ideias e conhecimento 7. Estudos dos intelectuais suas origens sociais meios de seleção social grau de mudança ou substituição das lealdades e classes incentivos para objetivos particulares interesses associados 8. Análise das consequências sociais do avanço científico em especial tecnológico é provável que a ênfase nas implicações metafísicas e epistemológicas da sociologia do conhecimento possa ter origem em parte do fato de que os primeiros proponentes da disciplina eram provenientes em grande parte de círculos filosóficos mais do que de círculos científicos a responsabilidade da pesquisa futura é abandonar essa mistura de opinião conflituosa por investigações empíricas que possam estabelecer com detalhes adequados as uniformidades relativas ao surgimento aceitação e difusão ou rejeição e repressão ao desenvolvimento das consequências do conhecimento e das ideias das ideias e das ideias